Olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal fliperamo e nesse vídeo vou mostrar para vocês como eu ganhei mais de 20 dólares tá de créditos para gastar na Play Store gastando com aplicativos com jogos tá é então se você não conhece ainda convido você a conhecer e o aplicativo que é do Google tá vou mostrar aqui para vocês deixa eu abrir ele aqui cadê onde é que tá é o Google Opinion Rewards tá vou deixar aí o link na descrição para vocês poderem baixar caso vocês ainda não tenha é um aplicativo popular é então imagino que muitos já conheçam mas quem não conhece ainda é não perca a chance de poder baixar ele é um aplicativo de responder pesquisas mas esse aplicativo ele funciona eu não sei porque todos os aplicativos de pesquisa pesquisa comigo nenhum funciona esse daqui funcionou tá vou mostrar aqui para vocês o histórico é das recompensas tá como vocês podem ver aqui eu ganhei mais de 20 reais com ele já gastei tudo também tudo em aplicativos aí ó e tem pesquisas aqui como vocês podem ver aqui ó de 1,50 quer dizer 1,40 é 1,50 e 1,42 é quase a mesma coisa tá tem de 40 centavos como vocês podem ver aqui ó 60 centavos 65 38 98 30 30 então para quem mora em capitais aí ó se deixar o o GPS do do GPS não é o GPS mesmo do celular ativado ele vai mandar para você bastante pesquisa como eu moro no interior ele manda pouca pesquisa porque não tem muito shopping essas paradas todas aí aí conforme você entra no shopping ele pesquisa alguma coisa sobre aquele shopping que você entrou aí mandando mais pesquisa você ganha mais recompensas tá então para quem vive comprando aí ó é aplicativos da Play Store isso daqui é uma boa porque você pode até é fazer uma inteira ou comprar todo o aplicativo aí conforme as suas recompensas tá então é um ótimo aplicativo para quem ainda não conhece o Google Google Opinion Rewards o aplicativo oficial do Google então você pode confiar esse daqui sempre anda junto comigo no meu celular beleza mas como eu falei para vocês é eu eu moro no vídeo anterior então ele manda bem poucas pesquisas aqui é a tela principal dele é como vocês podem ver aí eu tenho 66 centavos e 66 centavos que eu posso pegar como desconto em qualquer aplicativo que eu venha a a comprar tá deixa eu ver o que mais que tem aqui settings deixa eu ver delete Opinion Rewards Account tá aqui eu tenho o histórico do local que eu visitei é informações pessoais tá é bom que você coloque as informações verdadeiras também tá esse aplicativo é aquele aplicativo que é bom para quem é sincero porque geralmente quem é sincero não recebe muitas pesquisas no nesse aplicativo de pesquisa aí então esse um é para aquele cara que não mente mas é isso então pessoal vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem tá vocês vão ser redirecionados aí para uma página onde vocês poderão fazer o download do Google Opinion Rewards tá espero que vocês ganhem bastante crédito aí para vocês gastarem em aplicativos então essa foi a dica de hoje espero que tenha gostado vamos ficando por aqui e então se estiver aqui pela primeira vez já sabe deixa aquele like aí para reforçar tá e também se inscreva no canal ativa as notificações para receber o próximo vídeo a gente vai ficando por aqui até mais e beijo do nego